Fala, meus filhos, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E cara, a gente acabou de chegar do shopping Pra quem não viu o último vídeo, vai lá assistir Quando você foi maluca, simplesmente começaram a seguir a gente Que isso, galera? Ela comprou a M&M e tá comendo que nem uma louca E mano, a gente acabou de chegar, eles não escutaram a gente Ó, ó que tá lindo o sofá Vamos ver se eles conseguem Ó, ó, ó Sabinho com o negócio do nariz E... Meu Deus, não tá focando, ia aparecer Que isso, essa dog nojo Não, vamos espiar eles Vamos, vamos, vamos Vamos dar um susto, vamos passar por lá Vai, vai na frente Bora Eles não sabem que a gente chegou em casa Que eles falaram que era pra gente avisar E a gente vai simplesmente chegar do nada Tira o chinelo, senão a toca tá sem estrelas Você parece burro É só eu que tô com estrelas, eu tô ficando doido, gente Vamos dar um susto Que nojo Que nojo Essa dona peitou, mano, que nojo Que nojo Que nojo Vai, vai, que nojo, vai lá Boca Oi A gente ia dar um susto em vocês, mas acho que não funcionou Estou esperando vocês a três horas para começar as gravações dessa casa onde vocês estavam o tempo todo Sabe quanto que tava Uber? Sessenta reais pra voltar A gente... A gente não... A gente não sabe pedir ônibus A gente não sabe pedir ônibus A gente não tem que pedir ônibus, ônibus tem que ir até o ponto, sabinho? Explica como que... Não, aí a gente ficou lá assistindo um jogo da copa, ficamos lá um tempão, uma meia hora Acho que Felipe está gravando, no momento que você está gravando ninguém pode ficar jogando Ui, levou um corte da patroa Ó gente, ó Felipe chegou gravando e as regras da casa são quando estamos gravando ninguém mexe no celular Olha ali ó O Flávio acabou de largar só porque eu vi na cama pra ele Mas vocês sabem porque ele está assim, né? Por quê? Porque ele está adiantadinho, tem o conteúdo dele pronto, entendeu? Aí no vídeo dos outros quer dizer que ele não ajuda O apelido dele agora é Peppa Pig Olha o narizinho dele, gente Liga pra ele se tem que fazer Fiz uma... Que que é? Ele suspendeu o nariz com fio de aço Ahhhh Ele fez uma rinomodelação E ele sabe o que ele fez Ó gente Esse não é o resultado final, ele está inchado e está um pouco levantado Diz ele que vai abaixar um pouco e o nariz dele vai ficar muito bom Sabe qual é o personagem que ele parece? Pera aí que eu vou mostrar A Peppa Pig Não, 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 tem outro, calma aí que eu vou mostrar, posso mostrar amor? Vou amar Ele vai ficar bravo, gente, mas eu vou mostrar, pera aí Ah, então acho que eu me irrito que qualquer coisa pareça Eu vou... Pera aí Pera aí que eu preciso mostrar aqui, pera aí Meu Deus, está igualzinho Qual que é o nome dele? O Valdemar Valdemar Meu Deus do céu Não, bem mais a... Bem mais a Peppa Eu acho que o cara caiu igual o do Felipe Bem mais a... Não sei, está mentirando só porque tu fez cirurgiazinha no nariz Calma que dá pra ver ele de frente Calma que dá pra ver ele de frente Calma aí Mostra de frente Ela desistiu de mostrar o nariz Ela desistiu de mostrar o nariz Porque o Fabinho vai mostrar agora quem que ela é Mostra, Fabinho Mostra o Nairobi na pior fonte Nairobi Eu vou mostrar aqui então Gente, quem conhece a Nairobi aí? Eu vou mostrar Qual série que é? La Casa de Papel La Casa de Papel La Casa de Papel, ó, Nairobi Mano, igualzinho o nariz da Vanessa Nariz arrebitado, pera aí Mostra Olha isso Como é que é? Ai, Felipe Nariz arrebitado Vanessa, quanto tá nervosa Calma aí Gente, essa aqui é Nairobi Meu Deus, cara, igualzinho Não, essa aqui é Nairobi E essa aqui é a Vanessa Calma que eu vou mostrar aqui Olha, Feia Olha Mostra aí Mostra aí Esse também Nossa, que bosta Esse aqui ganhou, gente Calma que eu tô procurando o nariz aqui pra... Ui, que horror, gente É muito o nariz que deu Olha só Olha só Gente Não cicatrizou ali Imagina tu fazer uma cirurgia e ficar assim, Fabinho Imagina, sei que é o nariz do Felipe, gente Pra quem não sabe Ah tá Ah tá É o teu É o teu, Feio Pera aí Gente, tem os narizes Aqui o do Fabinho, ó O do Fabinho ficou assim, ó É É Ficou assim Olha aqui Olha ali Olha ali Não, mas isso aí Não ficou assim o nariz do Fabinho, Feio? Imagina É Ficou assim teu nariz, Feio Será? Gente Comenta aí Ficou assim ou não ficou assim o nariz dele? Ficou igualzinho Ficou idêntico Agora eu vou contar pra eles o babado que aconteceu Gente, a gente foi perseguido simplesmente por duas fãs Maluca Elas começaram a seguir a gente tirar foto, começou a perseguir Mas elas eram malucas boas Malucas ruins Não, malucas ruins Porque elas seguiram a gente E apressivas, eu acho É, elas precisam de duas loucas, mano Parece que tinham saído do hospício E aí Agora foi Era hater É, mas ficaram tipo tirando foto E depois a Dora foi falar com elas O que elas falaram, Isadora? Eu falo que não queria incomodar a gente Nem sabia que a gente tava ali Não sabia que a gente tava ali A gente saiu correndo Lá pro estacionamento Elas seguiram a hate A gente se escondeu A ideia é que a gente se chamaram Foi em vida Sim, mostramos no vídeo anterior A gente se chamaram A gente que levou bronca ainda Porque a gente se escondeu Numa área lá que não corrida A gente tem que chamar os seguranças Numa situação dessas Não dá pra ficar Tem que chamar os seguranças A segurança foi Só que a gente que levou a bronca, né? A gente pelo amor Vocês que se ferraram ainda Mas vocês tem que pedir Chamar ele Explicar o que tá acontecendo Nossa Tão simples, gente Felipe Você tudo bem, né? Que tem a cabeça Mas e você, Felipe? Tem a cabeça de quem? Tem a cabeça de quem? Tem a cabeça de quem? Cabeça minúscula Você também tem? É porque você não tem maturidade Eu tenho, tem! Podemos ver claramente que não Ó, comeu no shopping Comeu no shopping Comeu no shopping O Flávio saiu com teu chinelo Ahhhh Comeram no shopping E agora vão comer Na rua De novo O que ele pediu, Felipe? Não sei O que você pediu, Felipe? Mec? Mec? Ele vai lá pegar O que vocês comeram no shopping? Meu Mec Mec? Ih, já estão com fome de novo Não, a gente tem que comer Comida, comida Foi Vai, Gralha De pé descalço ainda Foi bom Como é que eu vou pagar sem a carteira? A gente tem que pegar a carteira Não, eu digo Eu digo Deixa eu dar até no zoom Eu não deixei aí Eu digo pra vocês, gente Que Não tá possível Não tá bom, certo? Comeu cocô quando era pequena Pode ser Vai deixar o cara na chuva lá esperando, querido Tem que pagar, né, querida? Faz pix, querido Pega pelo celular, querido Cadê minha carteira? Não sei Eu tava com a minha carteira lá no shopping Faz pix aí Depois eu... Vai deixar o cara lá na chuva esperando, amigo Faz o pix ali pra ele Meu Deus Grau de maturidade de uma pessoa Isso Bota o lanchinho lá em cima da mesa Gente Chegou o iFood Tá chovendo Ele deixou o cara esperando Gente Depois fica um ouro Não sabe por quê Ô, Felipe Chega aí Tava chegando a carteira no shopping Tu pagou lá? Sim Mas aqui tu não chegou com a carteira, filho Eu nem vi você se coçar, querido Será que eu deixei cair lá no shopping? Não, querido No caso eu tenho certeza que não Não, querido Você não chegou com nada aqui Será isso agora? Não, não Não, não Não tirem o computador de precipitado Deixa eu cortar aqui Lembra quando eu falei Acho que eu dei carta do Felipe Lembra quando eu falei Que a gente tava lá comendo E elas estavam rodinhando a gente Será que elas pegaram naquela hora? Tá, procura primeiro Procura mais aí, cara Eu já procurei Vou procurar de novo então Vê se tá por aqui Mas eu tenho certeza Que eu vim com ela no shopping Tu nem foi lá pra dentro, filho Se tiver por aqui Mas tua carteira tava aonde? Pra gente entender Meu bolso Não tire minha carteira do meu bolso Eu acho que eu vou mandar mensagem pro Uber Tá, como que você pagou o Uber? É no aplicativo Eu vou mandar mensagem pra ele Manda mensagem pra ele Manda mensagem, amigo Acabei de ligar pro Uber O Uber falou que não tá Não deixou no carro Enfim, simplesmente sumiu Não tá em casa Já falei com meu pai Gente, meus documentos Tinha dinheiro Não vai gastar na escola No shopping Tu vem direto pra cá Como é que vai voltar pra casa ou eu? Amigo, tem que entrar em contato com o shopping Com a segurança do shopping Ver se alguém acha Elas vão botar a mão no teu bolso Pegar a carteira E tu não sentir Às vezes tu vai deixar em cima de algum balcão Alguma coisa Não Não Eu não tirei a carteira do bolso Eu não tirei a carteira do bolso Eu não tirei a carteira do bolso Pô, as pessoas pegaram o teu bolso e não ia sentir feio Óbvio Fica frutão, cara Eu não sei, né? Enfim, gente E agora? Eu acho que eu vou pedir pro segurança pegar, sei lá, a gravação Eu acho que deveria ir no shopping, cara Será que eu faço isso? Ah, depende do que que tem lá Eu já compreço se fosse o meu Eu ia atrás, né, cara? Amigo, liga lá Na central do shopping Acho que eu vou ver Liga lá Gente, eu vou ligar lá pro shopping Gente, seguinte Liguei pro shopping E a única solução É eu ir até lá Ver as filmagens da câmera Pra onde que eu passei, enfim Mas vai dar maior trabalho isso daí Se eu descobrir alguma coisa Eu conto pra vocês Eu vou lá hoje ainda Hoje à noite Daqui a pouco o shopping já vai fechar Mas não sei se vai dar tempo Será que vai dar tempo de ir pro shopping? Se eu fosse eu ia já Agora Agora Gente, tô indo pra lá agora então Vou chamar o Uber aqui Enfim, qualquer coisa Eu volto aqui e conto pra vocês É nóis